O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o Brasil nesta terça-feira com destino à China. Antes do embarque, ele transmitiu o cargo ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que o acompanhou até a base aérea de Brasília. Acompanha o presidente uma comitiva de empresários, governadores, parlamentares e ministros, e a expectativa é de que mais de 20 acordos sejam assinados em diversas áreas. A viagem à China vai durar dois dias e é a quarta visita internacional de Lula após a posse neste terceiro mandato. O presidente já foi à Argentina, ao Uruguai e aos Estados Unidos. Ele também recebeu na capital federal o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, no fim de janeiro.